Música Oscar Lima discorda a declaração do Presidente de Comissão de Parlamento Nacional, Neberatetem, setor privado precisa e qualificação. Empresário Timorão Oscar Lima concorda o Presidente de Comissão de Parlamento Nacional, Neberatetem, assunto economia, declara setor privado precisa e qualificado, também agora setor privado se dá o prêmio e critério, a competição do mercado azeano. Tuir Oscar Lima, governo e obrigação, a capacita setor privado. Mólo que está na Azean, também setor privado, governo e parceiro, rodeado o desenvolvimento da nação. Se a Ita generaliza, a Ita no setor privado nacional não tem capacidade, desculpa, Raul lá concorda. Raul é o ex-presidente da Câmara de Comércio e Industria de Mordeste, e Raul é o setor privado nacional, Raul lá concorda. Raul é o atento, Raul lá concorda, e Raul é o colega social, e Raul não tem capacidade, Raul lá concorda. Raul não é, agora, investimento no Bema que governa, não investe, e Raul está lá, e Raul está lá, e Raul está lá, e Raul. Raul é o setor privado, e Raul está lá, e Raul está lá, e Raul está lá. Também tem que fazer o setor privado, o setor privado não é parceiro do governo. O setor privado, Raul, até tem que ter o parceiro, não é parceiro, parceiro não é tur, não é um pilar, mas o governo, não é o estado do Timor-Leste, não é, Raul está lá, e Raul tem que dedicar atenção ao setor privado. Não é o atento governante, e o governante todo tem vontade, que estão, mas se dá o que maximaliza, a tu prepara, será a tu bela saiba hoje. Antes, presidente CCITL, Jorge Manuel de Arauzo, será no Hateten, problema bot da atividade economia, e railaram durante a legislação, tamba lei barra, maclaclaro. Problema bot da atividade econômica, e raim, maclaclaro. Lei barra, se dá o que, enquanto lei barra, maclaclaro, não é tabela considerada, é só que o maior valor. Vai dar, ao longo de CCITL, de nada, curso a tu bela harmonizar a lei serne, CCITL, se é gabinete jurídica, atareba a lei serne, atunem, atunem, afogando o governo, no nosso programa do Nascimento, velhamos delabora, não apresento a lei rum, lebe ligado a minha atividade. Antes de ser a conferência alto nível, se a gente não se tornou recingida, e a camposa, nação membro ASEAN, concorda e declara que a decisão Timor-Leste se membro ASEAN se não se tornou recingida, mas o estatuto observador. O estatuto observador Timor-Leste se deu que o direito é o direito da decisão ruma, e a reunião entre a nação membro ASEAN no Timor-Leste precisa adotar acordo Atos Toluliu, Odissai Membro Permanente ASEAN e Futuro, Gasparinha de Sousa, Domingos Berre, Xiemen.